Música Galera, boa tarde. Estamos de volta aqui depois desse intervalinho rápido pra gente molhar a garganta e a gente mostrando pra vocês os melhores momentos aqui dessa festa maravilhosa da Feitiço do Rio, escola do grupo de avaliação da Intendente Magalhães, uma escola que tem as suas dificuldades com todas as escolas do grupo de acesso, mas ela é guerreira, ela luta, ela corre atrás e tá fazendo um evento maravilhoso hoje de coroação da Rainha de Bateria, apresentação da Mestre de Bateria, da Thais e a festa dos protótipos. Vocês puderam ver um pouco do que eles vão mostrar no Carnaval, que foram alguns protótipos apresentados aqui hoje e agora nós vamos bater um papo rápido aqui com o diretor de Harmonia, Paulo Delfim, aqui. Por que Harmonia? Harmonia, gente, é um segmento dos mais importantes dentro de uma escola de samba. Pessoal, ah, porque bateria é importante. Bateria é muito importante, claro, como todos os segmentos da escola são importantes. Mas a Harmonia, gente, sem Harmonia não tem desfile. Sem bateria não tem desfile. Quer dizer, o desfile pode até acontecer, mas vai acontecer daquele jeito, né? É um Deus que nos acuda. E a Harmonia tá aí justamente pra organizar tudo, pra apresentar, pra botar os segmentos como tem que ficar, pra mexer no canto da escola, na evolução, botar a galera pra fazer um desfile maravilhoso. É uma função das mais importantes. Paulo, boa tarde. Paulo, boa tarde. O que você diria pra gente em relação, você que é uma pessoa que tem conhecimento, tem bagagem de harmonia, pra quem não sabe, Paulo, também é a Harmonia da Unidos da Tijuca. E o que você acha de desenvolver a harmonia em uma escola do grupo de acesso? Vocês desenvolvem um aprendizado? Você traz equipe de fora? Como é que você tá fazendo isso? Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. Bom, a Harmonia, como o próprio nome diz, ela é responsável pra harmonizar e transformar esse grande espetáculo de uma forma organizada pra poder atender as expectativas do público. A gente costuma dizer que na Harmonia nós temos um tripé fundamental, que a gente passa para os componentes. Primeiro, o componente tem que ter alegria. Segundo, o canto, que é fundamental. E o terceiro, é a evolução. Então a gente trabalha muito esses três itens, que é o tripé que a gente leva e transmite e interage com todos os nossos componentes. Em especial aqui no Feitiço, o Feitiço é um projeto muito bacana, de pessoas que estão, apesar da série E, profissionalizando mesmo o carnaval. Então tudo aqui é feito de forma transparente e com muita unidade entre todos os segmentos. Então, hoje estamos aqui apresentando uma pequena amostra dos nossos tratóficos, das fantasias, que são todas elas fruto de reciclagem. É um processo em função das dificuldades que você falou, não só a preocupação com o meio ambiente, mas com a própria parte econômica e financeira. Isso é bacana de saber. Acho que é interessante frisar isso, que a Harmonia, pelo que o Paulo falou aqui, ela, na verdade, está inserida em todo o trabalho da escola, não é só o trabalho da harmonia propriamente dito. É o trabalho da escola como um todo, ou seja, todo mundo trabalhando junto. A escola é pequena, mas todo mundo tem que se unir, todo mundo tem que ser guerreiro, trabalhar, ir lá. Se tiver que empurrar carro alegórico, empurra carro alegórico, mas o pessoal trabalha junto para trazer um resultado positivo no final de tudo, no final do desfile, no final do carnaval. E, obviamente, todo mundo querendo conquistar o título, né? Isso aí é certo. Então, a gente deseja para você, para a sua equipe de Harmonia, sucesso nos trabalhos. Nós vamos estar lá acompanhando, no dia da avaliação, estar acompanhando a equipe. E muito sucesso para o Feitiço do Rio e um bom trabalho para vocês no Carnaval 2019. Tá bom? Muito obrigada. Gente, olha, a festa está maravilhosa. Nós já entrevistamos várias pessoas aqui. Entrevistamos a Rainha de Bateria, entrevistamos a Mestre de Bateria, entrevistamos o Diretor de Harmonia, mas nós temos uma ala especial que nós não podemos deixar de entrevistar. É uma ala que ela tem um glamour especial. É uma ala que a gente olha, assim, em qualquer escola, a gente olha na avenida. As pessoas ficam doidas, assim, falam, gente, olha elas rodando, olha que maravilha. Sabe o que é a ala das baianas? A ala das baianas é tudo de bom. Quando elas veem, então, que elas começam a girar com aquelas fantasias maravilhosas, o pessoal olha e fala assim, como é que elas conseguem, com esse peso, dar aquele giro e dar o glamour que elas merecem na avenida. Essa é a ala das baianas. Então, nós estamos aqui com o Alexandre, que é o diretor da ala das baianas aqui da Feitiço do Rio. Boa tarde, Alexandre, tudo bom? Alexandre, conta pra gente, se você puder contar, como é que vem a ala das baianas da Feitiço. Bom, como a escola vem falando da Pedra do Sal, a baiana vem tradicional. Ela vem fazendo referência e referência à Tia Ciata. E elas vêm com muita força, porque elas têm muito orgulho de vestir essa fantasia. Olha, vocês estão sentindo que ele não está querendo contar muito, não. Já sentindo que é segredo, ele está querendo esconder. Ele está dizendo, olha, é o protótipo, a baiana é uma ala assim que normalmente o pessoal fica muito curioso na entrevista, né? O pessoal fica curioso, querendo saber como é que vai ser elas esconderem as sete chaves. Mas com certeza elas vão vir maravilhosas, isso é fato, entendeu? Baiana sempre é baiana. Elas arrebentam na avenida, elas dão um tempero especial, aquele tempero que a baiana sabe dar na avenida. Então nós vamos aguardar. O Alexandre, com quantas baianas vocês vêm? Ah, 25 baianas. Hoje nós temos no evento mais da metade da ala presente. Olha, 25 baianas. Gente, 25 baianas, se vocês imaginarem, para quem conhece a Intendente Magalhães, 25 baianas e você olhar de cima, elas girando, é lindo, é maravilha de se ver. Então eu quero aqui, junto com o Alexandre, convocar vocês para Sábado das Campeões não perderem o desfile da Feitiço do Rio, que é a primeira escola a desfilar no Sábado das Campeões. Então, no grupo de avaliação, não percam. A gente tem que dar força para o grupo de avaliação. A mídia tem que dar força para o grupo de avaliação, porque eles precisam disso. Então nós vamos estar lá, cobrindo, fazendo lá os flashes, as tomadas com vocês. E a gente deseja muito sucesso, tá bom? Muito sucesso e vamos aguardar a ala de baianas da Feitiço do Rio. Com vocês, o Ritmo Carioca, no nosso canal aí do YouTube. Se inscreve, deixa o like e acompanha a gente. Olha, eu não sei, mas eu acho que o Marcão, ele adivinha quando eu vou fazer a entrevista, porque ele começa a falar quando eu vou fazer a entrevista. Mas não tem problema, porque ele é amigo, ele é parceiraço nosso. Eu estou aqui agora, olha essa turminha aqui, gente. Eles estão de branco, uma cor da paz, uma cor legal, uma cor que ilumina. Essa aqui, olha, a Clarinha, segunda porta-bandeira, aqui da Feitiço. Essa aqui é a Viviane. E este aqui é o Vinícius. Vinícius, dá um alô para a galera, faz um ok aí. Isso aqui, olha, essa turma aqui, gente, falar deles é uma alegria. Casais do Mestre Sala e Porta Bandeira, tem muitos aí que a gente vê, né, em todas as escolas, grupo especial, grupo de acesso. Pessoal que vem do Mestre Dionísio, pessoal que vem das escolas, dos projetos lá de São Paulo, do projeto da Selminha e vários outros que tem por aí. Pessoal do Carlinhos Brilhante. Tem uma infinidade de casais aí que a gente conhece, que são, inclusive, nossos amigos queridos. Mas é sempre uma alegria, é sempre uma alegria enaltecer o trabalho deles, porque eles são jovens. Eles têm aí um mundo, uma estrada, uma trajetória para seguir. E escolher essa função deles aqui, gente, não é para qualquer um, não. Não é fácil. Parece fácil, né, às vezes a pessoa pensa, ah, é lá pegar a bandeira e sair rodopiando, né, é lá e fazer o passinho e sair dançando. E não é bem assim, né, a história não é bem essa. O pessoal tem que cuidar da forma física, tem que cuidar da saúde, tem que cuidar dos estudos, porque eu sei que Mestre Dionísio cobra isso, entendeu? Eu sei, então, assim, são vários quesitos, a parte de estudar balé, de estudar dança, expressão, uma infinidade de coisas. Então, o trabalho deles não é tão simples quanto parece. É um trabalho que tem que ser falado e enaltecido. Vamos começar aqui pela escadinha. Vamos aqui pela Clarinha, que é a segunda. Clarinha, me diz o seguinte, o que é que para você representa ser uma porta-bandeira? Olha lá para ele, não olha para mim, não. É muito bom, tudo de bom, eu gosto muito. Quando é que você começou aqui na feitiça? Esse ano. E ela, olha, ela começou esse ano. Gente, vocês querem ver ela na Avenida? Olha o sorriso dela, que lindo, o sorriso dela é tudo. Olha, e o que é que você está guardado aí, as sete chaves, para apresentar na Avenida? Milhona. Milhona. Olha só. Ela quer falar não, gente, ela é malandra, ela não fala não. Ela está escondendo o jogo, sabe por quê? Porque com essa carinha aqui, ela vai chegar na Avenida, o jurado vai olhar, vai conquistar o jurado. Ela é malandra, ela é malandra, entendeu? Vivian, já estou íntima, é Vivian. Vivian, você, o que é que você está preparando? Vocês dois, você e Vinícius, o que é que vocês estão preparando aí para a Avenida? Então, é surpresa, gente, é surpresa. Mas a gente promete uma coisa muito legal, um trabalho bem feito. A gente está se preparando durante esse tempo todo, se preparando para poder fazer um bom trabalho. Vinícius, e você, Vinícius? Você tem cara de que também é malandro, está escondendo o jogo. Conta aí para a gente o que você está preparando. Então, a gente está preparando uma coreografia muito importante, porque é da Pedra do Sal, então vem falando de muitas coisas. Vem falando do afro, vem falando da capoeira, Então, a gente vai misturar isso na dança de mestrado e porta-bandeira. E está sendo muito bom ensaiar. A gente, eu e a Viviana ensaiam duas vezes, quer dizer, em duas escolas. A gente forma também o primeiro casal do Acadêmico de Arrocinha, e aqui no Feitiço do Rio. Então, a gente está bastante empenhado para tirar a nota máxima. Vocês sentiram, né? Quem pode, pode, né? O resto, o resto, o resto, gente, eles estão podendo. Então, olha assim, vocês estão nervosos? Não, né? A cara dela, gente. Não, não está nervosa. Então, vamos aguardar, nós vamos, ó, desejamos sucesso a vocês, dar muitas felicidades, que vocês brilhem na avenida muito. O principal, não é só você passar da nota para o jurado, é vocês amarem aquilo que vocês fazem, vocês amarem o trabalho de vocês, que isso dá a vocês toda a força que vocês precisam. E hoje também a gente decidiu vir de branco para dizer que o carnaval é isso aqui, paz, alegria. A gente está tão triste pelo que está acontecendo no carnaval, e a gente decidiu vir de branco para dizer para todo mundo que carnaval também é uma religião, entendeu? Então, a gente está aqui pela paz do carnaval. É isso aí, gente. Se for recado de Vinícius, ele diz tudo, eu não preciso falar mais nada. Tá bom, gente? Olha, então vocês acompanhem esses três aqui. O segundo mestre de sala não está aqui com a gente hoje, mas são os quatro. Vocês acompanhem eles na avenida, no sábado, que é o desfile das campeões na Sapucaí. Mas o grupo de avaliação vai estar na Intendente. Nós vamos estar lá acompanhando eles, todos os espaços deles, que eles não vão fugir da nossa lente. E depois eles vão ver. E vocês continuem com a gente aqui, acompanhando todos os momentos dessa festa gloriosa. Tá bom? Beijo aí para a galera. para vocês. Tchau. 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 Gente, boa tarde. Nós demos um intervalo para mostrar aqui a festa da Feitiça do Rio, que está acontecendo aqui nesse domingo de sol maravilhoso no Rio de Janeiro. Um evento muito bom, um evento que nós estamos adorando. Nós já gostávamos da escola. E assim, para a gente está sendo tudo ótimo. Pessoas amigas, conhecidas, pessoal que vive o samba. E uma escola que é caçulinha no carnaval. Ela já desfilou, mas ela é caçula. Ela é nova, ela tem aí uma energia nova, ela tem um pensamento novo. Ela é uma escola bem bacana para quem não conhece. Ela desfilou na Intendente Magalhães, vai desfilar em 2019 na Série E, no grupo de avaliação, que é o Sábado das Campeães na Sapucaí. E eu estou aqui com vocês, depois desse giro, depois de várias entrevistas, com uma pessoa que ela está assim, vamos dizer assim, desenvolvendo tudo isso que vai acontecer na avenida, que é o carnavalesco aqui, o Elidio, que na verdade é uma comissão de carnaval, né? É o Elidio, está aqui, eu estou com o... Ele está aqui, os outros não estão. Mas ele vai falar um pouquinho aqui para a gente. Boa tarde, Elidio, obrigada. O enredo fala de um local, um ícone, que é a Pedra do Sal, né? A Pedra do Sal, um ícone do samba carioca. O que você fala para mim? Por que veio essa inspiração desse enredo? Na verdade, boa tarde, o enredo nasceu de uma ideia nossa de associar a nossa escola a um lugar. E como o nosso ateliê é aqui no centro do Rio, na zona portuária, a gente buscou na própria zona portuária um local que tivesse uma força cultural muito grande para ser o tema do nosso enredo. Por isso, a Pedra do Sal. Gente, a Pedra do Sal é um ícone e é tudo, né? É tudo de bom. E eu não vou nem perguntar, não vou fazer aquela pergunta de prática, como é que vai ser o carnaval? Porque ele não vai contar, gente. Isso é sete chaves, segredo de Estado. Entendeu? Ele não vai contar. Eu acho que o bacana é justamente a gente esperar o que vai acontecer. Aquela surpresa, porque pelo que a gente tem visto ao longo do ano, da construção do carnaval da feitiço, a escolha do samba, tudo, a gente vê que a feitiço vai trazer surpresa para a avenida. É verdade? É verdade, é verdade. E é um amadurecimento natural da escola, né? A gente tem que ir para o nosso terceiro carnaval. Eu, no primeiro, fui componente, a partir do segundo, fui convidada a participar da comissão de carnaval e, graças a Deus, a cada carnaval a gente está melhorando a nossa classificação. Então, a gente está com muita vontade de fazer o nosso sonho acontecer e subir para o Grupo D. É ótimo. E olha, pode ter certeza que isso vai acontecer, porque se continuar com a energia que está aqui hoje, isso é certo. Elidio, obrigado. Gente, olha, finalizando uma festa maravilhosa da feitiço do Rio. Aqui para fechar essa tarde de domingo, um sol lindo no Rio de Janeiro. E, como não podia deixar de ser, a gente aqui no samba, no ferro do samba, com a feitiço do Rio, que teve coroação de rainha, teve posse da mestre de bateria, teve mostra de protótipo. E agora, para fechar esse evento maravilhosamente bem, está aqui com o presidente Antônio, o presidente da feitiço do Rio, que vai desfilar pela Série E no Carnaval 2019, na Intendente Magalhães. Antônio, boa tarde. Já quase boa noite, né, que nós estamos em horário de verão. E a festa foi linda, foi super animada, o pessoal, assim, com uma energia maravilhosa. E nós notamos, assim, o que foi muito legal é que o pessoal passou uma vibração muito boa e a gente está com a desconfiança que a feitiço vai vir, vai vir bem, vai vir bem. O que é que você tem aí para contar para a gente desse desenvolvimento do Carnaval 2019? Lia, o feitiço do Rio é essa energia, essa alegria. Eu agradeço a presença de vocês aqui no evento, a presença das pessoas que disponibilizaram essa tarde para estar aqui conosco. O feitiço do Rio está preparando um Carnaval histórico, mas ao mesmo tempo emotivo, com um traço alegre. Bastante cores, que é uma das marcas do feitiço do Rio. E de cunho histórico, mas aquele ponto histórico que é importante para a cidade do Rio de Janeiro, que é um ponto que fica, apesar de que é no centro da cidade, ele é um pouco esquecido, ele é um pouco marginalizado, que é a Pedra do Sal. O samba surgiu na Pedra do Sal, a cultura afro tem um traço muito grande, tem uma marca muito forte ali na região da Pedra do Sal, está aqui na zona portuária. A gente pode dizer que um dos pontos de surgimento da cidade do Rio de Janeiro é a Pedra do Sal. A escolha do enredo não foi por acaso. No ano que o samba comemora seu aniversário dos 200 anos, no ano que a gente vê o samba novamente perdendo força politicamente, a gente traz um enredo que a gente tenta resgatar isso, tenta resgatar a vontade do carioca de estar no Carnaval, de estar no samba, de estar num evento em que o samba é o ponto principal, e que a pessoa que faz o samba também é o ponto principal. Então, para o feitiço é um prazer muito grande ter escolhido esse enredo, sempre trazido bons frutos para a escola, a gente sabe da dificuldade, o grupo é um grupo que não tem subvenção, talvez por conta disso a gente não tenha sentido tão forte a crise que o Carnaval tem passado, porque o feitiço trabalha com desconstrução de fantasias recebidas de outras agremiações e construção do seu Carnaval. Mas é algo que para a gente é um prazer muito grande. Foi o que eu disse no momento do discurso do presidente ali no palco, que o feitiço do Rio é uma escola afundada, com gente que gosta de samba, com o povo do samba para fazer samba. Então, é uma alegria muito grande estar no feitiço do Rio, estar presidente do feitiço do Rio e estar aqui nesse evento hoje. E a presença de você. Isso é uma coisa que você falou muito importante, o Carnaval do Entendente Magalhães é um Carnaval que não tem ajuda, que não tem nada, na verdade. O que o Antônio falou é muito importante, as escolas trabalham com fantasias trazidas de outras agremiações antigas, fantasias que o pessoal ajuda, o pessoal recicla, faz isso tudo. Então, esse trabalho de um resgate, na verdade, um resgate do samba, um resgate da força, como você também mencionou, da força política do Carnaval, a força da cultura do Carnaval que está sendo tão massacrada ultimamente, é muito importante. Então, a feitiço está de parabéns, está trazendo um enredo igualmente importante, falando de um local que é um ícone do samba carioca, um local que todos os cariocas que gostam de samba conhecem, que é a Pedra do Samba. Então, está de parabéns, um belo evento, um belo evento, esperamos poder estar em outros da mesma, vocês contem com a gente. E a nossa equipe deseja muito sucesso para vocês em 2019, que vocês façam um desfile magnífico, que nós sabemos que de muita garra, com certeza, ele vai ser. Então, a gente deseja, nós vamos estar lá acompanhando, pegando todos os passos do desfile da feitiço. Tá bom, Antônio? Sucesso, mais uma vez, obrigado aí por tudo. Gente, boa tarde. Para finalizar, nós estamos finalizando, já fizemos entrevista com o presidente, com a rainha, com o mestre de bateria, com todo mundo. O evento está finalizando, fechando aqui o dia da feitiço do Rio, esse domingo, de um domingo aqui, que a gente já pode dizer até que é um domingo de carnaval, né? Porque já está com clima, já está no clima de carnaval. E a gente vai encerrar esse evento de uma forma bacana, uma forma bonita, fechando aqui, olha, com a comissão de carnaval da feitiço do Rio, carnavalesco, figurinista, presidente, que é presidente, mas também é vice-presidente, que também é vice-presidente, que também é comissão de carnaval, que também é tudo. É, o que é... É, como a gente tinha conversado até com o pessoal aqui, com o Elidio, inclusive, a gente falou que em escola pequena, acaba que a gente faz tudo, né? Cada um tem a sua função, mas acaba todo mundo fazendo tudo. Todo mundo, como a rainha de bateria mencionou, todo mundo tem que ajudar, né? Todo mundo tem que se ajudar, para todo mundo, para a escola poder andar. Então, assim, vocês... Vou aqui, vou deixar passar a palavra aqui para o vice-presidente, ele vai falar um pouquinho aqui do carnaval da feitiço, depois a gente vai na sequência aqui com o trabalho de vocês. Oi, tudo bem? Boa tarde. Eu sou o Daniel, Daniel Sobral, vice-presidente do Grêmio Recreativo Escola que São a Feitiço do Rio, e também da comissão de carnaval do feitiço. O nosso carnaval, esse ano, vem falando sobre a Pedra do Sal, e toda a história da Pedra do Sal, até chegar aos dias de hoje. Então, vem contando um pouco da vinda, né, dos negros, dos escravizados, né, no caso do Valongo, e vai passando pela construção do centro do Rio, até chegar hoje, na Pedra do Sal em si, nas festas da Pedra do Sal, em toda a festividade que lá se encontra. Nós somos a equipe de carnaval, da comissão de carnaval, o Isaac é o figurinista. Opa! Vou passar aqui pro meio deles, espera aí. Eu sou o Isaac, trabalho com figurino, é minha primeira escola que eu tô fazendo, e a gente assumiu esse compromisso com muita garra, de mostrar mesmo qual é a verdade do carnaval do grupo de acesso, que é o reaproveitamento, que é mostrar que a gente tem que ralar muito pra poder apresentar um figurino bacana, e aí interpretar de toda forma, de uma forma muito acessível e que alcance todo o povo lá na Entendente. A gente tem um trabalho muito grande pra fazer, porque os figurinos são muito trabalhosos, o enredo é bem complexo, é bem histórico, e isso tudo vai chegar de face a face pra todo mundo. Acho que o mais importante é isso, a comunicação que o feitiço se preocupou em fazer com o povo da Entendente, é de mostrar a história mesmo. O que tá passando é a maior verdade. Eu tava conversando com o Antônio, falando ele e até com o Valente Escoelite também, a importância da Pedra do Sal na cultura do samba, né? Todo sambista sabe a Pedra do Sal, frequenta as rodas de samba da Pedra do Sal, é um ícone do samba carioca, né? Então, nós achamos que, até conversando, que é um momento interessante de vocês falarem sobre esse enredo, já que o Carnaval tá sendo massacrado de todos os lados. Então, isso veio casar muito bem com esse momento, né, do Carnaval, e foi uma excelente escolha. Na nossa opinião, foi uma excelente escolha. Então, assim, Elidio também tava falando conosco ali, um pouco antes, e vocês estão de parabéns, entendeu? Pelo enredo, pela escolha, pela festa que nós vimos aqui hoje, por tudo que vocês apresentaram, todos sabem da dificuldade de se fazer um Carnaval, e se fazer um Carnaval na Intendente Magalhães, na Série E, que é uma coisa que só quem passa sabe, só quem passa sabe. Agora, é também uma universidade do Carnaval, né? Porque quem passa por ali faz Carnaval em qualquer lugar, em qualquer situação, não é verdade? Então, assim, gente, mais uma vez, parabenizar vocês, desejar sucesso, muito sucesso, um desfile maravilhoso, que vocês arrasem na avenida, e nós vamos estar lá pra entrevistar vocês lá no dia de novo. Vamos estar lá pra fazer as imagens, a gravação, tudo direitinho. Tá bom? Obrigado aí por vocês terem... Título da série E. Ah, com certeza, espero o título, ó gente, título. Ah, e uma coisa, Elidio fala pra mim, ou vice-presidente, o que que o pessoal pode fazer quem quiser desfilar na feitiço? Assim, é só se inscrever, tá? Nós temos pessoas aqui hoje, pegando o nome das pessoas, e também pelas redes sociais, nós temos Facebook, nós temos Instagram, e nós temos Twitter. Então, é só entrar em contato conosco, nesses canais, e se inscrever pra desfilar no feitiço. Nós temos uma taxa de inscrição, mas a fantasia em si é gratuita, e é só chegar e desfilar com a gente, a gente vai ser muito bem recebidos, com certeza. Isso aí, gente, vem pra feitiço, não tem desculpa, série E, sábado das campeões, tem, ó, primeira escola, pode fugir, passar por cair depois, não tem problema. Passa na intendente, desfila na feitiço, e corre pra essa por cair depois. Entendeu? Fechado? Então, ó, fica com o ritmo carioca, até o próximo evento, até o desfile da série E, que nós vamos estar vendo, acompanhando eles aí, tá bom? Um beijo pra vocês, e até a próxima. Tchau.